É pelo lado esquerdo, lançamento vai para a área direta de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Esportes Brasília! Gol! É do Brasil em 6! Esquenteio cobrado aqui pela esquerda, a bola vai na área direto e o desvio de cabeça de Balotelli para o fundo da rede! Seis minutos desse primeiro tempo! Aberto o marcador aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, agora no placar da Toledo Esportes, Brasiliense 1, Tocantinópolis 0! Olha o Brasiliense no ataque, vai o Brasiliense de novo aqui pela direita, vai tentar o cruzamento, se liga para a área, afasta, pega o rebote e bola vai tendo a gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Esportes Brasília! Gol! O Brasiliense... O Brasiliense! A bola defendida! O goleiro largou! E aí, meu parceiro, fica fácil para ele, Luquinhas, colocar no fundo da rede. Aos 35 minutos desse primeiro tempo, amplia o marcador a equipe do Brasiliense agora no placar da Torre de Esportes Brasil. Já você fala, porque lá vem o Jacaré de novo. Aqui pelo meio, passe, é para o Marcos Aurélio, dominou, vai chegar na área, limpou o primeiro, perdeu o timing da bola, bola na volta, chegou o tijinho de cabeça, tia zaga a bola, sobrou a batida, gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Esportes Brasília! Gol! Do Brasiliênse! Esportes Brasília! Cruzamento pela direita, a bola morre no fundo da rede! 33 minutos desse segundo tempo! A tentativa do Luquinhas, o desvio de cabeça e na sobra! A bola morre no fundo da rede! Confirma o autor do gol aí, Lucas! O autor do gol foi o Romarinho, viu? Romarinho, número 20, agora no placar a Norte aí, Brasília, esse trem! Ter feito aí o gol que tá dando essa classificação pro Brasiliense, tá com o Romarinho, viu? O Romarinho, achando que tem que retitular! E lá vem o Brasília, esse cruzamento aqui pela direita, chegando na área, pintou a gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Esportes Brasília! Gol! É do Brasiliense! Marcos Aurélio, camisa número 18! Esportes Brasília! No cruzamento, o goleiro defendeu e no rebote, Marcos Aurélio coloca no fundo da rede! 44 minutos desse segundo tempo! Pra fechar a conta e passar a régua! Agora no placar da Toledo...